E agora vamos às informações do Verão Pampa. Rio Grande do Sol, Verão Pampa 2017. E nestes meses da temporada de verão, muita gente relaxa e esquece de cuidar da saúde bucal. Mas é preciso manter as consultas com os dentistas em dia, para evitar uma dor de dente nas férias. Por isso, o Conselho Regional de Odontologia foi até o litoral para chamar a atenção para os cuidados necessários, também no período de férias. Na beira da praia, uma fila de crianças para escovar os dentes. É o Escovódromo, uma das atividades organizadas pelo Conselho Regional de Odontologia, que acontece no litoral norte. Com orientações dos profissionais, os pequenos aprendem a fazer a escovação correta e a passar o fio dental. Tem que começar desse lado embaixo, tem que começar esfregando, né? Daí depois em cima, daí depois faz bastante, daí faz do outro lado. É uma temporada onde existe o maior número de concentração de pessoas aqui no nosso litoral gaúcho. E o CRO, então, aproveita esse momento para passar essas orientações, principalmente para as crianças, para começar a adquirir esse espírito de prevenção e de cuidados com a sua saúde bucal, desde cedo. É muito importante para a saúde das crianças. É bom aprender com qualquer idade e reforçar com os pais. A escovação é o único meio que previne as cáries e outras doenças bucais. As crianças gostaram de receber as dicas e vão praticar em casa. Sim, desde pequenininha, minha avó me ensinava a escovar o dente, mas aqui eu aprendi. Come muito doce? É perigoso, né? Se não escovar os dentes, fica com cárie. É, se não escovar os dentes, fica com cárie. Outra orientação do Conselho de Odontologia é o cuidado com a parte externa da boca. Com o calor e o sol, os lábios também precisam de proteção, como a pele. Tanto adultos quanto crianças, sempre para passar esses protetores labiais, né? Que são muito importantes para a proteção, que o sol aqui no Rio Grande do Sul é bem forte e que faça esse cuidado, então, com a saúde também, não só dentária, mas também dos lábios. Rio Grande do Sul, Verão Pampa 2017. Oferecimento Farmácias Mais Econômica. Economia faz bem todo dia. Apoio Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri